Quando eu aperto o gatilho, ela tá vazando aqui por cima e às vezes quando eu solto o gatilho que era pra ela vedar, ela não veda, ela cospe Você tirou, isso aqui é o kit de reparo Tem que ficar pressionado, porque depois quando você vai colocar essa parte aqui você pode acabar danificando essa pontinha aqui Fala galera, mestre do acabamento na área Agora a gente tá aqui com um cenário novo e um vídeo diferente pra vocês A gente fez uma enquete lá no Instagram Se você não me segue lá no Instagram, eu já te falo que você tá perdendo muita coisa, né? Mas a gente fez uma enquete lá no Instagram sobre a gente começar a fazer vídeos de manutenção de máquina de pintura Claro que não é nada de assistência técnica São manutenções que você consegue fazer E hoje eu já vi até trajado de Naube Porque eu vou ensinar pra vocês hoje como fazer manutenção na pistola Air Lens da Naube Então muita gente tem dúvida de como fazer essa manutenção Limpeza, troca do kit de reparo Então a gente vai fazer tudo isso aqui E eu vou mostrar pra vocês Coisa que você não precisa gastar dinheiro Levar numa assistência técnica Você mesmo resolve Ah, graças a Deus E com o Naube Pro Melhor ainda Você vai na loja Compra a pecinha que você precisa E troca na hora Então se você quer aprender A fazer manutenção na tua pistola Fica no vídeo até o final Já deixa seu like Se inscreve no canal E vamos embora pro vídeo Máquina tá aqui, né? Na maioria das vezes a gente deixa assim Então tem que tirar o bico, né? Não tem jeito Você vai tirar o bico Vai tirar o porta-bico O que que tá acontecendo com essa pistola? Quando eu aperto o gatilho Ela tá vazando aqui por cima E às vezes Quando eu solto o gatilho Que era pra ela vedar Ela não veda Ela cospe Então isso aqui Ou é sujeira Ou é o kit de reparo Que já foi pro espaço Que é esse camarada aqui Então o que que você precisa fazer? Primeiro Aperta o gatilho E trava ele Ó, rodou aqui Travou Tá travado, tá vendo? Tá travado Com uma chave 22 Qual chave você vai precisar? 22, 24 E uma chave 8 de boca Se você tiver uma chave inglesa Você não precisa de mais nada Você resolve tudo com ela Eu vou mostrar pra vocês aqui Mas como a gente tem a 22 Ó, primeiro você vai tirar esse bico aqui Com a chave 22 Ó Tirou o bico Tirou o bico Aí você tira isso aqui, né? Agora Você tira essa parte aqui de trás Com a chave 24 Com a chave 24 Mas como a gente não tem a chave 24 aqui Você vem com a chave inglesa E tira A chave 24 seria muito melhor, né? A chave inglesa Ela não tem jogo aqui Ah Felipe Pelo amor de Deus Tirou essa parte de trás Vai tirar a mola Aí o que você vai fazer agora? Você vai ter que pressionar Essa parte aqui pra trás Com certeza Ela tá muito suja Por isso que ela tá agarrada E por isso que ela tá dando problema Pra gente desrosquear aqui Se vocês olharem Isso aqui é onde a gente vai usar A chave 8 A chave 8 desrosqueia Depois o Rafael edita Pelo amor de Deus, cara Chega, já tô cansado É isso aí pessoal Aí ó Conseguimos tirar No site da Naube Tem um tutorial de como fazer isso Só que Como o tutorial da Naube, né? A pistola tá nova Então você não tem essa dificuldade Que a gente tá tendo aqui agora Aqui ó Essa pistola já é antiga, né? A gente já tem Ela deve ter aqui uns 3 anos Usando direto Então ela já tá toda colada Aqui por dentro Mas é muito simples Desrosqueou aqui Puxou Acabou Você tirou Isso aqui é o kit de reparo E aí você vai colocar o novo Da mesma forma que você tirou Você vai colocar Com Lembra Com gatilho pressionado Essa pecinha aqui Que saiu Ela tem que ficar Dentro desse buraquinho Aqui Mas como ela tava colada Quando eu puxei Ela veio junto Então são coisas que Você vai aprendendo aí Vendo, né? Vai pegar o kit novo E vai colocar aqui Mesma coisa Vai agora Apertar Ó Aqui não é apertar Pra sair água não, tá? É só encostar Aí Vem Coloca a mola Que a gente tirou A mola tá boa, né? Se tiver suja Você só dá uma limpezinha Nela E joga ela No lugar de novo Aí você vai Colocar a tampinha Traseira Um detalhe importante É que você pode fazer Isso aqui Pra limpar, tá? Você vai tirar aqui Vai tirar aqui Vai tirar o kit de reparo E vai limpar Aqui por dentro Isso é uma manutenção Você faz isso Não toda vez Que você usa Mas de tempo em tempo Você pode fazer Essa limpeza Pra que a tua pistola Tua máquina Dure mais tempo Colocou aqui Aí, ó Quando você for colocar aqui Você tem que prestar atenção Pra ver se o gatilho Ele tá pressionado Se eu tirar o gatilho aqui, ó Vocês vão ver, ó Quando eu solto Não sei se vocês conseguem ver, ó Vou apertar Tá vendo que ele entra um pouquinho Quando eu solto Ele sai Quando eu aperto Ele entra um pouco Quando eu solto Ele sai Quando eu aperto Ele entra Tem que ficar pressionado Porque depois Quando você vai colocar Essa parte aqui Você pode acabar Danificando Essa pontinha aqui Então o gatilho Ele tem que tá pressionado Ó Tem que ficar travado Aí já vem aqui Junto com o kit de reparo A peça nova, né Que é o que a gente Vai colocar Aqui Vinto Tô dando mole Que antes disso Tem que colocar Isso aqui Alô Nunca se esqueça disso Agora você vem Encaixa Com muito cuidado Pra não danificar A ponta Do Do kit Pronto Agora você Dá um apertãozinho Aqui atrás Sem esfolar A rosca Só pra ele segurar Um pouco Não precisa Apertar Até sair água Tá bom E aqui Com a 22 Eu vou fazer O aperto Do bico Aqui tem que dar Um aperto Pra evitar vazamento Mas nada Demais Botou aqui No lugar Pronto Kit novo Pistola nova Essa é a manutenção Que se faz Em pistola Airless Não tem nada mais Pra fazer A não ser aqui A questão do filtro Porque aqui Se você Desrosqueia Aqui Você tem O filtro Isso aqui Faz parte Da limpeza Toda vez Que você usa Você tira Essa parte Aqui Tira o filtro E limpa A pistola Limpa aqui Por dentro Isso aqui É a limpeza Normal Diária Toda vez Que você Usou Você tem Que fazer Essa limpeza E aí De tempos Em tempos Você desmonta Aqui Desmonta Aqui Limpa Ou troca O kit De reparo Que foi o que a gente Fez agora Porque o nosso Já estava Muito ruim Mas essa aqui Galera É a forma De você Limpar E fazer A manutenção Da pistola Trocando o kit De reparo E fazendo E fazendo a limpeza Então Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo A gente Vai fazer Muito mais Vídeos Sobre manutenção Alguns Só lá Para o instagram Então me segue Lá no instagram Você que está aqui Um exemplo Amanhã mesmo A gente vai fazer A manutenção Da nossa Máquina Porque segunda Feira A gente tem Três telhados Gigantes Para fazer a pintura E a gente precisa Da máquina Funcionando Então amanhã Lá para o instagram Eu vou colocar A manutenção E a gente vai fazer A nossa Máquina Então é isso aí Um grande abraço Para vocês E até o próximo vídeo